A Presidente do ICEG considera positiva a aplicação da Lei da Paridade nas eleições autárquicas de 2020, quando se está no período de aprendizagem, afirma Rosana Almeida. Estamos a ter um melhor resultado de sempre nas eleições em Cabo Verde. Estamos num período de aprendizagem. Sim, obviamente que chamamos a atenção quando temos necessidade de chamar a atenção. Isto é um período de aprendizagem onde o ICEG vai aprimorando, os tribunais vão aprimorando, quem faz o seguimento vai aprimorando. Embora o impacto não seja 100%, mas o essencial, que é o aumento de mulheres na participação política, foi concretizada, diz Rosana Almeida, que acredita num resultado melhor para as eleições legislativas. Houve alguns problemas, mas não impactou aquilo que é o essencial, que é mais mulheres na participação política. Há um problema de percurso, há um problema de caminhada, que nós vamos aprimorando. É a primeira vez que se implementa a Lei da Paridade. E se formos fazer um balanço, é muito bom o que se está a fazer até agora, porque nunca tivemos tantas mulheres. A Lei da Paridade foi aprovada no Parlamento em outubro de 2019, visando garantir uma efetiva igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, mediante a eliminação de todas as formas de discriminação e a criação das mesmas oportunidades. A Lei da Paridade A Lei da Paridade A Lei da Paridade Obrigado.